Por que você gosta do Ciro, mano? Cara, eu vou ser bem direto com esse negócio, porque eu fiz um vídeo É, eu tô ligado E... Cara, primeiro eu gosto dele porque eu acho ele inteligente Assim, eu... Antes de decidir votar nele, eu gostava de assistir as coisas que ele falava Porque eu aprendo Simples assim, ele entende bastante de algumas coisas do Brasil Que eu não consigo encontrar conteúdo Semelhante É, na verdade existe pessoas civis falando Muito legal também da direita Tem coisas que eu não concordo exatamente Sabe, eu ouço e falo, não, calma Aqui eu acho que talvez ele esteja um pouco mais à esquerda do que eu gostaria Entendi Entende? Mas eu vejo nele... Não, o Ciro nem é esse, na real Nele eu vejo uma figura de uma pessoa que é inteligente Que tem ideias e principalmente expõe as ideias Então eu me sinto muito confortável de, por exemplo, de manifestar meu voto Falar, ó, eu pretendo votar no Ciro no primeiro turno Porque ele já falou o que ele quer fazer Tipo assim, você só consegue deduzir Aí você não quer dizer nada Não, quer dizer, eu vou dar o benefício da dúvida Ele não foi presidente ainda, né? Mas digo, por exemplo, o Bolsonaro Tem muitos cargos aí O Bolsonaro Eu não sei o histórico dele É, é muito bom o histórico dele Muito bom Mas enfim, a questão é, o Bolsonaro Ele, quando ele, quando ele era questionado Ele falava, não, pergunta pro Posto Ipiranga Ele não tinha uma proposta sobre as coisas Ele falava, não, queria que o Brasil fosse assim Eu queria que fosse ótimo Eu queria que fosse incrível Eu queria que fosse incrível Entendeu? Mas era o Guedes que sabia E você ia perguntar pro Guedes Ele te colocava lá num lê 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 de Ah, não, é a reforma que vai passar Não, o Guedes falou que ia vender Todos os prédios públicos no primeiro ano Nem esse negócio que eu não acho certo O jeito que ele ia fazer Ele não fez Não fez Ele frustrou até a galera Que concordava Que eu achei que ia vender porra Cara, eu ia falar Olha o tanto de prédio público Aqui em São Paulo parado Desculpa Eu ia falar, inclusive, isso das armas, cara Que o Bolsonaro, na minha opinião Ele frustrou até as pessoas Das armas Eu tenho pensamentos bem de esquerda Eu sou uma pessoa de centro-esquerda Mas eu brinco lá do meu condomínio Eu acho que eu sou o mais esquerdista Mais que ele disse Eu brinco no Rolândia Pô, Rolândia, dá uma olhada aqui Não tem um professor de escola pública Mas tudo bem É porque também Pra comprar uma casa igual a tua É mais difícil Mas a gente, assim Eu tenho ideias bem de esquerda Eu fui formado dentro Acho que de uma cultura De olhar pro outro Mas de artista De audiovisual Fude um pouco isso já E mesmo assim Eu não sou extremista, né E aí, cara Putz, eu fui conhecer esse mundo De tiro esportivo Dentro de stand Que hoje em dia é possível E, cara Eu sempre gostei muito De tiro esportivo Tiro ao alvo Airsoft É muito louco Você gosta de Counter Strike, porra Nunca tinha feito isso na vida Eu gosto, acho legal Fui lá no clube É assim A mistura de rojão com airsoft O negócio explode Achei interessante Conheci um esporte olímpico Que é o tiro Que é muito da hora Treinar aquilo Daqueles alvos É o alvo mesmo Reto Vários tipos de Tiro de modalidade Que tipo Pô, você atira Desestresse É super legal Atirou com uma magnum Ah, com aquela pistola Que forte pra caramba Pistola? É, falar um pouco da magna É um canhão Aquela porra Cara Eu acho que não É assim Foi esse absurdo Eu fui conhecer esse mundo Ver tipo, o que que é ser um caque Que é o colecionador O atirador É, é Colecionador Atirador Caçador E aí eu vi que por exemplo Criou-se umas brechas Pra pessoa poder andar armada Tipo que Ah, você agora pode ir pro clube de tiro Que tem um jeitinho É, a gente fala Eu tô indo pro clube de tiro É, pra você andar armado Porém, porque Sempre Quem realmente gosta do tiro esportivo Não acha também de ser um super legal Porque não quer que uma pessoa Qualquer pessoa Qualquer Ah, um moleque Vai manchar o rolê dos caras Que é um negócio esportivo E vai virar todo mundo andando de arma É, o fantástico É K que fez não sei o que Então, ou seja Pô, cara Eu fui conhecer essas pessoas Que também defendem armamento Que praticam tiro E nem elas acharam benéfico Tudo isso que tá acontecendo Porque tá de alguma forma Queimando o filme De quem faz isso Com responsabilidade De quem realmente gosta do esporte De quem é instrutor de tiro De quem treina Então é muito louco Porque os discursos extremistas Eles não são verdadeiros Ah, qualquer um então Pode tirar uma arma Pegar uma arma É nada É mó foda É caro É difícil Mas no discurso extremo Ah, qualquer um Ah, o cara duplicou Você pode agora dar Em vez de Duplicou quantidade de arma Você pode agora ter 60 Sei lá Mas antes podia ter 30 Tipo, que diferença faz assim Mas no discurso extremo Tudo se encaixa Se a gente tivesse pessoas razoáveis Sentadas numa mesa Pô, com discursos razoáveis É muito louco isso, né Porque Parece o básico Mas não é, né Parece o básico, né A gente tem pessoas como O cara quer ser embaixador E não sabe conversar A gente tem Pô, a gente fez um curso Lá na produtora Ah, foi legal conversar com o cara Pô Ah, vocês conversaram com ele aqui? Com o Eduardo Bolsonaro? Ah, tá Você tá falando dele Você tá falando dele? Sim, sim Mas imagina Pô, embaixador Tem que ter uma manha Tem que ser uma lábia Tem que falar cinco línguas Tem que Pô, é tão complexo Pra você entender A gente fez um workshop Um curso lá na produtora Pra aprender a conversar Que é uma técnica da ONU Não, o Eduardo Bolsonaro Não tinha a menor capacidade De ser embaixador E ele querer Prova que toda a família dele Tá iludida no poder E cara O que você tá falando É, me assusta Porque a gente tava falando Que o político Na hora que vai lá No negócio Ele usa de artifícios No discurso do cara Que tá indo pra um caminho De contar o que ele quer fazer E falar como E o cara joga contra É A base dos caras Na internet Não dá pra gente diminuir Ah, tá no Twitter militando Porque o Twitter Tipo, é o que deságua Todas as ideias E vai pros jornais E tal, tal Então tipo, a internet É o lugar hoje em dia Mais importante que existe Pra discussão política É lá que acontece E assim Eu vejo a galera usando Tipo assim O cara do mesmo espectro político Que você Que também poderia tirar o Bolsonaro Ele vai lá E dá uma declaração E a galera do próprio espectro Vai lá Pega o cara no pulo Fala, não dá pra gente manipular Esse discurso Pra dizer que ele tá concordando Com o Bolsonaro E tal, tal, tal Então assim Não é só o político lá na frente Que está disposto a mentir E enganar E mesmo sabendo Que o cara tá falando É uma coisa razoável Ele vai distorcer Não, não Vai em cascata pra trás Gente intelectual Gente, não tô falando de gente Desinformada É gente esperta Gente com mestrado Gente, tal, tal Que pega um adversário político Dentro do mesmo espectro E joga sujo